Aos 68 anos recém-completados, Dr. Odilon, como todos o conhecem, é um dos mais temidos juízes brasileiros que trabalham no combate ao narcotráfico. Sua trajetória profissional coleciona condenações dos mais influentes traficantes de drogas com atuação na fronteira do Brasil com o Paraguai e a Bolívia. Mandou prender o carioca Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira Mar, e o paranaense Luiz Carlos da Rocha, o Cabeça Branca, considerado pela Polícia Federal o maior narcotraficante internacional do país. Em suas três décadas como juiz federal, Odilon não só colocou na cadeia algumas centenas de criminosos, como também esvaziou as contas bancárias das quadrilhas. Se você só prende, os bandidos continuam mandando lá de dentro e, quando saem, usufruem de tudo aqui fora. Se você confisca os bens, dá um duro golpe na espinha dorsal da organização. Ela fica sentada no chão, como um João sem terra, não se levanta nunca mais, afirma. Confiscou 282 imóveis do crime, 761 veículos e 27 aeronaves. Parte deles vendida em leilões por um total de 27 milhões. Seu legado como juiz, entretanto, ficará por aqui. Odilon anunciou no Facebook que vai se aposentar. Pediu a contagem do tempo de trabalho e agora espera o término do trâmite, previsto para meados de setembro. Já queria ter parado há uns dois anos, mas preciso antes resolver minha segurança. Se sair na rua sozinho, tomo uma surra de porrete, diz. Virei refém da toga. Odilon é o único juiz do Brasil que conta com uma operação permanente da Polícia Federal. Há 18 anos, é acompanhado 24 horas por dia, 7 dias por semana, por uma escolta armada com pistolas e submetralhadoras. Sua casa é monitorada por câmeras de segurança. O carro que usa, um SW4 Prata, tem uma blindagem que suporta tiros de fuzil. Assim que parar de trabalhar, Odilon deverá perder todo esse aparato. A portaria do Ministério da Justiça, que trata da segurança de autoridades, de 8 de janeiro de 2001, não menciona casos de aposentadoria. Procurada, a PF afirmou que ainda não tem uma definição sobre esse caso. Odilon debocha da vagabundagem, mas conhece bem seu poder de retaliação. Já esteve na iminência da morte em pelo menos dois atentados. O mais grave ocorreu em 2005. Num hotel do Exército em Ponta Porã, uma cidade de Mato Grosso do Sul na fronteira com o Paraguai, Odilon dormia numa madrugada de abril, quando foi acordado com tiros. Os estampidos estavam tão próximos, que pareciam ser dentro do quarto. Pá 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 pá, diz. Fiquei quietinho, com receio. Odilon nunca diz que tem medo. Receio é o mais perto de medo que admite ter sentido. Na mesma época, traficantes da região formaram um consórcio para assassinar Odilon. Cada um dos chefões do crime deu uma quantia de dinheiro. O juiz estava em Ponta Porã, para dar vazão aos processos judiciais acumulados. Passou uma temporada de pouco mais de um ano. Por três meses dormiu no próprio fórum, que se tornou uma espécie de bunker para acomodá-lo. Num colchonete no chão iluminado por um abajur, passava madrugadas estudando as ações e tomando uísque. A bandidagem enlouqueceu. O brasileiro de origem lebanesa Jorge Rafaat Tomani, assassinado com uma metralhadora .50 numa ação cinematográfica, era um dos que compunham o consórcio. O bilhete mandado por ele, do qual Odilon zombou naquela tarde de sexta-feira em seu gabinete, foi um entre dezenas de recados. A Organização Criminosa Paulista Primeiro Comando da Capital, PCC, já ofereceu 1,5 milhão a quem entregasse Odilon morto. A facção carioca Comando Vermelho, CV, afirmou que pagava 2,5 milhões, segundo investigações da polícia brasileira. Odilon é uma unanimidade, capaz de unir concorrentes como Rafaat, PCC e CV. Diante de tantas notícias de ameaças, Odilon já acabou sendo dado como morto. Em 2006, recebeu um convite para participar de uma solenidade no Espírito Santo. Só no decorrer do evento percebeu o equívoco. Todos os homenageados haviam morrido no exercício de sua profissão. O jornalista Tim Lopes, a missionária americana Dorothy Stang, o juiz-corregedor de presidente e prudente José Antônio Machado Dias, Odilon era o único vivo. Eu mesmo fui receber minha homenagem póstuma. Achei um barato, sabe? Desde que pediu proteção à Justiça Federal, em junho de 1998, Odilon vive enclausurado, como os traficantes que manda prender. Sonha sempre que pula o muro e foge da escolta, e depois acaba por se arrepender. Odilon nunca entra numa sala imediatamente depois de abrir a porta, assim que gira a chave, um agente se antecipa, para se certificar de que não há ninguém à espreita. Depois que passou a andar na companhia dos policiais, nunca mais visitou a mãe, já falecida, na tentativa de preservá-la. Pagava um táxi para ela ir até ele. Os prazeres mais simples se tornaram um suplício. Odilon costumava correr na rua toda semana, até que os policiais descobriam que ele tiveram um plano para matá-lo no trajeto. Passou a usar a pista de um quartel do exército. Mas a burocracia para recebê-lo era tamanha, o pedido era feito via ofício, e a resposta com a liberação vinha cerca de um mês mais tarde, que ele capitulou. Corrida agora é só na esteira de casa, ou na academia. Entrei nessa academia há quase 30 anos, meu convívio social é ali, diz. A polícia federal recomendou a Odilon cortar também as idas à academia, um padrão de rotina perigoso. Por ofício, Odilon respondeu que não obedeceria. Então vou comprar um carro forte, e me trancar dentro, afirma. A família também paga um preço alto. Odilon é casado com Maria Divina há 42 anos. Tem uma filha e dois filhos, todos formados em direito. A menina mora em São Paulo, longe das ameaças. O do meio, numa residência colada dos pais, também monitorada. O mais novo nunca mudou de casa. Odilon e a mulher nunca mais, puderam frequentar as aulas de Polca Paraguaia, uma dança popular na região da fronteira, programa que adoravam. Pelo volume de trabalho, o casal tampouco consegue viajar. O lugar mais distante em que já estiveram, é a Argentina. O juiz Odilon de Oliveira, pretende processar a união, para conseguir a permanência da escolta, os amigos também foram rareando. Para as poucas festas, que oferecem sua casa, Odilon convida somente autoridades, como generais e o governador. No casamento de um dos filhos, Odilon tirou a mulher, para dançar e se viu cercado de casais de policiais a paisana rodopiando ao redor. Precisavam proteger o juiz, mas em chamar a atenção dos convidados. O juiz passa sábados e domingos às voltas com processos. Vez ou outra, vai ao soping e deita na rede em casa para ler, adora literatura policial, mas não está lendo nada no momento. Até a mais elementar atividade diária requer cautela. Odilon quase nunca come fora de casa. Sua alimentação é preparada pela empregada, e ele leva todos os dias, uma marmita para a Justiça Federal. O cuidado tornou-se necessário, depois que a PF descobriu um plano para envenená-lo. Os traficantes tentaram subornar soldados do exército nos tempos, em que Odilon morava em Ponta Porã para batizar sua comida. Odilon é conhecido pelo estilo linha dura com os bandidos. Durante um julgamento no começo de março, na terceira vara de Mato Grosso do Sul, ouviu por cerca de três horas dois investigados por tráfico de drogas. Seu tom de voz era o mesmo de quando trava uma conversa cordial. Odilon tampouco alterou as expressões faciais. Contudo, foi tão detalhista nos questionamentos que parecia difícil engambelá-lo. O primeiro suspeito começou negando o crime. Aos 12 minutos, confessou. Aos 44, caiu no choro. O segundo réu respondeu a 53 perguntas de Odilon num período de 10 minutos. Acabou também por confirmar sua participação no crime. Antes de condenar alguém, Odilon coloca a vida do réu sob rigoroso escrutínio. No auge das grandes operações na fronteira, autorizava mais de mil interceptações telefônicas por mês durante as investigações. Sua lealdade aos policiais federais, parceiros na missão, é notável. Certa vez, um delegado novato proibiu os agentes de se encontrar com Odilon para atualizá-lo do andamento dos casos. Queria ele próprio, se reunir com o magistrado. Odilon sentou-se diante do delegado e disparou questionamentos. Sem resposta para boa parte deles, o delegado levou um sermão e os policiais retornaram. O perfil duro vem da criação. Seus pais, agricultores de subsistência da pequena Izu, no sertão de Pernambuco, deram aos oito filhos uma educação rigorosa. Lembro deles dizendo para gente nunca pegar no alheio, diz. Como inúmeros nordestinos, sua família migrou para o sul para fugir da seca. Viajou de pau de arara, comendo banana e farinha. Odilon tinha só quatro anos na época, mas até hoje preserva um forte sotaque pernambucano. O nome de sua cidade natal ele pronuncia com um acento imaginário no I, é Xô. Assim que chegou a Mato Grosso do Sul, a família comprou um pedaço de terra. Odilon ia para a roça durante o dia, e à noite estudava numa escola improvisada no quintal. Um conhecido com primário completo, ensinava a lição às crianças sob a luz de uma lamparina. A geração de Odilon, foi a primeira da família a conhecer as letras. O pai só sabia assinar o nome, a mãe, nem isso. Quando aprendeu a ler, Odilon reunia os parentes e lia literatura de cordel em voz alta. Treinava a leitura, e ainda os entretinha. Odilon é declaradamente vaidoso, um dos poucos prazeres que ainda consegue manter. Já fez cirurgia plástica, para corrigir as bolsas debaixo dos olhos e botoques. Apara a barba todos os dias, inclusive em feriados, e sempre carrega uma escova de cabelo no carro. Vai a manicure para tirar a cutícula das unhas das mãos, e dos pés uma vez por semana. Numa sexta-feira de março, Odilon chegou ao salão de beleza, cumprimentou a cabeleireira, e uma cliente com bobs no cabelo, e seguiu para o espaço privado onde é atendido. Como estava com pressa, fez sua mão.